Você aí, torcedor do Santos, se salvou, viu? Porque teu time é ruim demais, ruim demais! E a era agudo começou, viu? Porra, já começou me chateando. Vamos falar sobre Santos 1, Esporte 1, nesse vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Com este gol de pênalti, o Esporte merecidamente não saiu derrotado da Vila Belmiro hoje. Santos 1, Esporte 1. Eu acho que esse foi o placar, assim, que deveria ter sido, né? Apesar de que o Esporte também teve ali grandes oportunidades de fazer um segundo gol. Mas também não posso deixar de reconhecer que o William Bigode do Santos perdeu um gol, meu amigo. Que nem eu perderia, né? E, claro, adivinha quem é que estava na marcação do jogador que deu a bola para o William Bigode. No caso, o Guilherme, né? Que deu a bola para o William Bigode. Fabinho, claro. Fabinho. Guto Ferreira chegou. Ele... Eu não sei o que Guto tem com o Fabinho. O que Guto ama o Fabinho. Colocou o Fabinho hoje para jogar na lateral direita, quando ele tinha Rosales e Di Plácido. Os caras ali da função. Os caras que são laterais. E colocou o Fabinho improvisado. Mas o Fabinho não foi um lateral direito. O Fabinho foi mais um terceiro zagueiro. Porque ele não atacou. Ele não fez jogar as ofensivas. Ele ficou assim. Ficou só na marcação e tocando bola para trás e para o lado. E, mesmo assim, marcando mal. Perdendo na carreira para vários jogadores do Santos. E, meu amigo, vou te dizer, Vici. Olha, Guto. Me faço uma garapa. Santos 1 e Sport 1. Em confronto direto pelo acesso. Santos e Sport empatam na Vila. Peixe mantém liderança e vê o Leão abrir a rodada no G4. Em confronto de concorrentes por uma vaga na Série A do ano que vem, Santos e Sport empatarem 1 a 1 na noite desta sexta-feira na Vila Belmiro, na abertura da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Peixe abriu o placar com Guilherme na primeira etapa, que teve também boa atuação do goleiro Gabriel Brazão. Depois do intervalo, o Leão sofreu com algumas investidas dos donos da casa, mas chegou ao empate com Gustavo Coutinho em cobrança de pênalti. Esse goleiro do Santos foi outro, né? Que fez três defesas impressionantes. Duas delas ali no mesmo lance, né? O Barleta deu um chute que ele voou, fez tipo uma ponte e espalmou a bola. Depois, na sobra dessa espalmada, o Gustavo Coutinho deu uma cabeçada. O goleiro se levantou, se recuperou e fez uma grande defesa, né? Agora, defesa mesmo, ele fez no chute do Felipe, bicho. Porque no chute do Felipe foi um tiraço de fora da área, que a bola, um pouquinho antes de chegar junto dele, quicou. E ele, aquilo foi um reflexo impressionante. Ele com o braço, ele meio que deu um soco na bola, gente. Que defesa! Talvez a melhor defesa da noite nesse chute do Felipe. Eu vi gol nesse chute do Felipe. Eu cheguei a gritar gol, velho, nesse chute do Felipe. Porque foi um chute seco, de fora da área, forte. E o cara foi e pegou. Todos os goleiros do universo, todos, que jogam contra o Sport, eles fecham o gol. Todos, todos. E eu arrisco a dizer que esse lance, se tivesse sido do Kaique França, a gente tomava esse gol. Não porque o Kaique França é o mau goleiro, porque não é. É porque essas bolas entram no gol do Sport, mas não entram no gol do adversário. Ó, falando de Guto Ferreira, ele deixou o Fabio no jogo praticamente o jogo inteiro, gente. O cara não marcava, não tocava, lento. Pelo amor de Deus, pô. Fabio, sei lá quantos jogos fez nessa temporada, o Sport hoje fez o seu jogo de número 44. Nos outros 43 jogos, Fabio jogou, sei lá, seis vezes ou sete. Não chegou a jogar nove vezes não, gente. Juntando todos os campeonatos, tá? Todos. Eu não tô falando só da Série B, não. Tô falando todos os campeonatos. Ele praticamente não tinha chances com o Mariano Souza. Tava sempre ali no banco, viajava, compõe o elenco e tal, mas não tinha chance de jogo. Quando entrava, era algo esporádico. Bastou o Guto Ferreira chegar, primeiro jogo com o Guto, na Vila Belmiro, jogo fora de casa, contra o líder do campeonato, que é o Santos, e quem é titular na lateral direita, tendo de Plácido e Rosales, dois jogadores da função, não, Fabinho de improvisado. E aí, Fabinho não jogou nem na lateral, e pra mim jogou de um terceiro zagueiro. Falando em zagueiro, que zaga triste hoje, hein? Chico falhou na marcação no gol do Guilherme, Luciano Castanho escorregando toda hora, e Fabinho ali, lateral zagueiro, meu amigo, é de dar pena, né? Por outro lado, o Guto soube segurar o Santos, né? Com aquela forma dele de ser Guto empate. Guto empate. E já começou sua vida no esporte novamente com mais um empate, né? Ó, gente, segura, viu? O esporte pode até subir de divisão, mas vamos sofrer. E o Santos está na liderança do campeonato com 34 pontos em 19 jogos. O novo horizontino, que ainda não jogou na rodada, vem em segundo com 30. O América Mineiro vem em terceiro com 30, mas o América Mineiro já jogou e empatou com a equipe do Brusque, tá? O esporte vem na quarta colocação com 29, mas tem apenas 17 pontos. O Mirasol vem na quinta, o Vila Nova na sexta, o Ceará na sétima e o Operário fecham o G8. Lembrando que esses clubes também estão com um jogo a menos, porque a rodada começou agora. O jogo do esporte foi apenas o segundo jogo da rodada. E o esporte, se vencesse os dois jogos que têm atraso contra CRB e Operário, o esporte hoje teria 35 pontos e estaria na frente do Santos e seria líder isolado da competição. Isso é o que me deixa um pouco mais tranquilo, tá? Porque o esporte vai aí se mantendo no G4, sai e entra, sai e entra, mas tem dois jogos a menos. Eu tô doido que o esporte cumpra logo esses dois jogos, porque se o esporte tivesse vencido o Operário e o CRB, o esporte hoje era líder do campeonato, gente. Então agora o esporte tá disputando um campeonato que começa a rodada, a gente vence, empata, não sei, entra no G4. Aí a rodada se conclui e a gente sai do G4 novamente. Por quê? Porque temos dois jogos a menos, né? Agora, por exemplo, o Mirasol vai jogar, o Vila Nova vai jogar e essa galera que tem 29 pontos igual ao esporte, com um empate já vai passar o esporte, o esporte vai sair do G4 de novo. Vou te falar, vou ser sincero, não gostei do jogo do esporte hoje. Tem muita gente elogiando, elogiando o Guto, empate maroto, não sei o que, tal, o Guto chegou. Eu não gostei do jogo do esporte, não gostei. Não gostei, ponto final, não gostei. Pronto. E não gostei do time que o Guto colocou em campo, não gostei do Fabinho na improvisação da lateral, não gostei. Sinceramente, o Felipinho não voltou bem, o Igor Carius entrou aí no segundo tempo, o Diplasto entrou também, mas isso já na reta finalzinha aí não deu pra avaliar tanto, principalmente o Diplasto, né? Vamos ver o que é que o Guto vai fazer contra o Amazônia na próxima semana. De amanhã, sábado, a oito, esporte e Amazônia na Arena Pernambuco. Aí o esporte abre o segundo turno para o esporte, né? Esporte e Amazônia vai abrir o segundo turno e o esporte ainda vai ter dois jogos a menos. Ou seja, o esporte tem um turno inteiro pela frente e mais dois jogos. São 21 jogos que o esporte ainda tem no campeonato, diferente da maioria dos times que já tem, só faltam 19 jogos, né? 19 jogos, o esporte ainda tem 21. Então, meu amigo, Guto, faça alguma coisa, viu? Porque, sinceramente, enfim. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Bom fim de semana. Tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho